Olá, eu convido você a conferir meu e-book sobre plantas medicinais. É um livro feito com muito carinho, abordando 50 plantas comuns, trazendo o seu uso medicinal, trazendo a sua composição química e também detalhes sobre a botânica. Escrito de uma maneira fácil de ler e com muitas ilustrações. Tem uma introdução que começa falando sobre como se faz um xarope, um chá e muitas e muitas ilustrações. Dê uma olhada nesse livro e adquira. Vale a pena.